Fala aí gente, beleza? Aqui quem fala é o Renan Ders, tô trazendo mais um vídeo... Opa! Ai caraca, não sei o tiro. Meu Deus, não tô matando o cara. O cara não morre, pronto. Pra vocês, hoje aqui sim, com o Fudeiro Black Ops 2, comentário ao vivo, snipando aqui pra vocês. E tanto tempo que eu não trago essa série, tanto que você já repara que o TT é noob, né, né, sniper? Mas bora lá, vamos ver se a gente consegue matar bem. Calma aí, vai vir o cara por ali. Ah, foda, quando o tiro não pega eu tenho que jogar C4, né, mano, é chato isso. Ninguém tá fazendo double kill. Calma aí, deixa eu soltar aqui. O Vant, esse cara fica puto, mano, o cara de sniper que... Vai lá e joga C4, mano, mas é tenso mesmo, mas é isso ou morrer, né, tá ligado? Então tenho que sair matando. Começamos bem agora, hein. Ai! Oh! Puta, como aí? Nossa, mano, você tinha visto... Se eu tinha visto o cara primeiro ali, tava pra ter matado na pistola. Pistola em OP ainda, né, mano? Tinha levado. Já matou aquele cara ali, já tinha que correr atrás. O cara tá soltando de tudo aqui, né? Deixa eu pegar aqui, que os caras vão nascer tudo ali, mano. Não, cara, não fica fazendo zigue-zague não, velho. Ai, velho. Tava nascendo gente pra caramba ali, mano. Calma aí. Tava pra ali. Tem muita gente ali, do mesmo lado, tem muita gente. Se você for na sniper, dá pra pegar no feed, mano. Se eu te marco. Calma aí. Eu gosto bastante dessa sniper, mano. O dano dela é muito top, mano. Deixa eu matar aqui. O cara não vai pular em cima de mim, sorte. Vem atrás, saber. Apareceu no mapa o cara se ruxando, mano. Vai, 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 vai. Tem a maioria por aqui. Não! Acho que o cara... Tem uma de zoeira ali, né? Aí deu pra pegar um kill. Vamos lá, como é que tá com uma C4 pra roubar o kill? Roubei. Pode que tenha cara usando o Balsamber. Eu acho que eu não tô usando o Fleck. Então eu tenho que tomar cuidado. Pra não morrer por besteira. Calma aí. Mas o kill até que tá puxando muito o Vsat, né, mano? Então até que isso me ajuda. Bastante. E daí eu sou noob na sniper, mano. Eu tenho que aumentar a facilidade também. Tô viajando, mano. Diz que eu tô morrendo pra caramba. Usando facilidade 6 jogando de sniper, cara. Calma aí, cara. Calma aí, hein? Agora vai ficar melhor. Vou lá. Vou pra cá que a história já flutou, né? Nossa. Agora o f*** é... Me ajustar certo aqui com a facilidade. Calma aí. O cara tá andando pra aqui. Nossa, que ardada monstra. O cara quase parado, tá ligado? Só se mexer um pouquinho. Demorou pra caramba. Também a facilidade eu aumentei aqui. Tem que... Tem que acostumar um pouquinho, né? Não tem que resolver. Pra lá. Caralho. Caralho assim, né? Campeiragem. Morreu, morreu Ah, não consegui dar o tiro, mano E o que eu fiz, mano, é tenso Esse negócio é triste, cara Aqui, tá vindo por aqui Ah, mano, calma aí Deixa eu baixar a subidade aqui, acho que tava melhor, pelo menos, né Pelo menos tava conseguindo controlar a mira Bem melhor, tava mais lerdo, mas Tava colocando a mira mais rápido no cara Do que ficar errando pra caramba, né, mano Opa Deixa eu gravar na cena naquela casa Ah, deu lag na hora, mano Quanto que eu tô? 12 barra 10 jogando mal pra caramba, né, mano Mas fazer o quê? Até a gente pegar de novo as mães da Sniper Vai demorar um pouco Putz, tentei varar bem na hora Aí O cara vai me ficar ali Ah, não, o cara apareceu do nada na frente, mano Também É uma fichada, né, mano Ah, o foda é que os caras estão Toda hora naquela casa ali, mano Acho que saiu dali Acho que mataram, né Beleza 80 pontos pra gente Tô sendo alavancado no time, né Deixa eu olhar pra todos os lados Putz, tem um caralhinho Ah, não pegou Mentira Agora pegou Quando eu miro errado vai certo, tá ligado Matei no lag, hein Nossa, a conexão ficou ruim Beleza Beleza Muito caro por ali ainda Você pode ser meu esclarecer Nossa, jogaram a Sintex bem na hora, mano Porque eu ia tentar matar o cara Também não tinha nem como correr ali da Sintex, né Fui tentar Dar uma guardada pra tentar matar Os caras correram bem na hora, tem que virar Opa Batendo sem como Beleza Ah, eu ia tentar pegar o Final Cut Mas é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo De DSR Com Sniper não sou muito bom Mas sempre vocês pedem pra eu trazer novamente o Snipe Panda Eu vou fazer o Snipe Panda em outros Call of Duty E também vou fazer o Snipe Panda no Battlefield Hardline pra vocês Então, meio que a gente vai ficar bom de Sniper uma hora ou outra E a gente vai acabar ficando bom com isso daqui, né Espero que vocês tenham gostado Se curtiram, deixem seu like, seu favorito Se inscrevam no canal se não for inscrito Um grande abraço a todos E fui!